Bem galera, estamos de volta aqui com o Detonado Vamos prosseguir Hoje já devo ter mostrado Pera aí, eu tenho que encontrar Clemenza Então já vamos aqui correndo, pega o carro Só a gente ir pra cá Pelo que eu me lembro, é só a gente pegar Essa pista aqui e vai estar tudo bem Assá! Táxi maldito! É Peguem essa rua e venham reto Acho que a gente economiza tempo Né? Bem, o lanço pra mim é aconselhável Já que eu tenho tempo pra fazer os vídeos, né? Por mim Eu pego esse caminho, né? Se você quiser rondar a cidade inteira Faça, eu não Pera aí, por favor, fala com o negócio Certo A gente ia falar, a gente ia pensar que ia dar mancada Bem Venham por aqui Eu tô indo rápido Vá, vá, vá Descobrimos um novo bairro Brooklyn Vá, 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 vá Tá quase bugando o jogo Vá, 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 vá Vá, 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 vá Acho que Acho que ele morreu lá pelo terceiro vídeo Esse daqui deve ser o Quinto Acho que é quinto, sei lá Sim Dá, 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 dá Vamos logo Vai, vai, vai Vai, vai Izgles Marcos... Nossa! Quase bugou de novo, hein? Que maravilha! O joguinho deve estar maravilhoso, hein? Logo! E mal! Então não pode ver isso... Que chato! Tipo, estamos no Natal... E eu estou gravando vídeo... Nossa, legal, hein? Espera aí, eu vou estar aumentando minha vida... Nesse vídeo aqui, tá? Eu acho que é bem ansiável... Vocês estarem aumentando a vida... E já... Pegando a... Acho que a Tommy Gun... Acho que vai ser bobo... Pra essa fase, sei lá... Tipo, ele vai mudar e a gente vai matar aquele... Estrangular... 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 Abaixa ele, vai! Morreu... E veja para alguém que tenta sair dessa forma... Você tem que pegar as ruas... Faça isso... Só sei... Calmamente... Quietamente... E... Nossa, ferrou! Acabou... 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 Acabou para isso daí também... Se vocês estarem fazendo isso... É apertando os botão que é para a gente estar... Ah, é aqui, não vai ter ninguém... É só a gente vir rápido... Tá, galera... Chegando aqui vai ter outra Kiyotseni... Do... Tom falando com o... Tom da família... Amarelo... Laranja... Sei lá... Vou chamar ele de Orangotango... Porque olha a cabeça... Olha a cara do infeliz... Ó... Ele vai vir... Olha a cara do infeliz, mano... Aí... É um Orangotango isso aí, velho... Cara... De maconheiro... Esse negro deve viver no rio... Bem, agora a gente tem... A vida do... Nego, né... A vida do Tom... A gente tem que...